E encontrei aqui o comunicador Jader Siqueira, Jader que era muito amigo de Gildo. Jader, o que é que você pode dizer nessa hora tão difícil? A gente fica até sem saber o que dizer numa hora dessa. Foi uma perda muito grande para a radiofoneia brasileira. Já nem brasileiro, já que Gildo era conhecido como todo o Brasil, como um grande povo desde que ele sempre foi. E se passando da pessoa humana, então é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa do coração. Eu sempre dizia que Gildo você tem um coração de leão, aquele coração bem grande, né? Uma pessoa muito carismática, tanto em Vitória como aqui em Pernambuco. Então a gente não sabe nem o que dizer. Agora que foi uma perda muito grande para a radiofonia pernambucana, isso aí foi. Quanto tempo você conhecia Gildo? Já faz aproximadamente há 25 anos, que é o meu tempo de radio. Ele trabalhava na Tabocas FM, aqui no centro da cidade. E eu trabalhava na Vitória FM, comecei na Vitória FM. Então logo em seguida nós fomos trabalhar juntos na Tabocas FM. E atualmente ele está trabalhando na Vitória FM. Agora sempre nós tínhamos contato. Inclusive faz 15 dias que eu gravei a última nota de falecimento que foi para o ar. E também ele, a semana passada, dia 15, ele falou comigo por telefone. Então, para a gente encerrar, Jardim, você poderia dizer em poucas palavras, uma frase, ou um pensamento, ou um acontecimento que traduzisse a figura de Gil. Gil de propaganda, como assim, o Botão se chama. Exatamente. Eu sempre coloco nos blogs, nos Facebook, essa frase que eu digo. Que Deus seria injusto se tirasse a juventude do homem e não colocasse experiência. E isso Gil tinha muito. Ok, valeu. Obrigado. Obrigado.